Água clara Inocentes, quando as cores do arco-íris pintavam o céu enfeitando o dia Vinha um vento não sei de onde, daquele vento que assovia Ai, ai, doce encanto, doce magia Vou nas asas de um passarinho azulado Que o pensamento cria Ai, ai, a saudade vai me levando Se eu pudesse eu traria o tempo de volta Pra não ficar sonhando Quando as flores da primavera Cobriam campos com seu perfume Vi o cabo brigar com a rosa e ficar doente Só de ciúme Foi de moda, de lua cheia Viola e canto de violeiros Eu crescido e você formosa Querendo ser meu amor primeiro Ai, ai, doce encanto, doce magia Vou nas asas de um passarinho azulado Que o pensamento cria Ai, ai, a saudade vai me levando Se eu pudesse eu traria o tempo de volta Pra não ficar sonhando Ai, ai, doce encanto, doce magia Vou nas asas de um passarinho azulado Que o pensamento cria Ai, 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 a saudade vai me levando Se eu pudesse eu traria o tempo de volta Pra não ficar sonhando Eu, ai, ai, doce encanto, doce magia Vou nas asas de um passarinho azulado Eu, ai, doce encanto, doce magia Vou nas asas de um passarinho azulado